Você quer saber sobre... Silêncio, eu estou tirando de você, seu poder e a sua vida. Esta é a frase dita por God, a misteriosa entidade do mundo de One Punch Man, capaz de dar poderes e tirá-los quando quiser. Seu nome, se for dito em vão, ele pode simplesmente lhe tirar tudo, até a sua vida. Quais os mistérios desse que parece ser a verdadeira ameaça de nível Deus? Seria ele o último inimigo de Saitama? Quais seus poderes, história e mistérios? Quer saber? Seria que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam ótimos hoje trazendo a história de personagens de God ou Deus. Se assim preferir, lembrando a você que vai ter spoilers da webcomic. Mais uma vez, webcomic é a obra original escrita por One com desenhos bem toscos. Murata redesenha tudo para o mangá e o anime é baseado no mangá. No mangá e no anime tem algumas reinterpretações, algumas coisas novas, uns ups de poderes. Então é como se estivessem refazendo toda a obra e o One continuou lançando a webcomic. Já está bem avançada, já acabou a associação de monstros, já passou um mini arco ali de Tatsumaki, a nossa querida Tornado. E agora está no arco da Vila Ninja, que não é do Naruto, é do Sonic. Onde podemos talvez ter mais um vislumbre sobre quem seria Blast, mais mistérios vindo à tona do herói número 1. Então esteja avisado que tem spoilers, se você não se importar, continua e aproveita para se inscrever se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro da história de personagens. Existe um vídeo de uma suposta luta entre Saitama e God, só que é feito por fãs, não é canônica, não é real, não foi feita por One. Então se você já assistiu isso, desconsidera, apesar de ser uma obra lindíssima que os fãs fizeram, não tem nada a ver com o contexto real da história. Então bora lá, se sente aí na cadeira, se prepare para uma viagem pela história daquele que pode ser o inimigo final de One Punch Man. E agora com vocês, a história de God. God, ou se preferir, Deus, é um ser misterioso citado pela primeira vez no capítulo 64 da webcomic, pelo Imperador Mendigo. Um ser de ameaça nível dragão e que supostamente foi criado por essa entidade. E ele foi criado de uma forma diferente dos outros monstros da associação que utilizaram aquele método das células monstros. Uma célula pulsante feita de carne, que tem aproximadamente o tamanho de uma mão humana. O ser humano ingere essa célula, passa por uma transformação física e mental que lhe permite ultrapassar suas limitações humanas. Veja bem, não é seu limitador e se transformar em um monstro. Porém com grandes riscos de falha, um monstro de nível dragão é algo extremamente raro de surgir desse experimento. E são poucos os que atingem esse nível. Inicialmente o Imperador Mendigo parecia um desses experimentos, já que estava aliado à associação monstro. Mas isso se mostrou ser diferente, já que ele tinha planos próprios a ser seguido. Seu nível de poder absurdo, chegando lhe permitir a criar pequenas esferas de luz muito semelhante a pequenos sóis, se fez notar por Zumbi Man, que pelo poder destrutivo achou algo bem estranho. Em determinado momento o Imperador acaba preso por Zumbi Man, sem poder usar o seu poder destrutivo, pois isso causaria danos a ele também pela proximidade de ambos. Ele se rende enquanto outras batalhas se seguem. Zumbi Man diz que vai segurá-lo ali até o fim, pois tem perguntas a fazer para ele. Perguntas sobre o seu poder. O Imperador Mendigo chamou a atenção de Zumbi Man por um motivo bem simples. Ele não permitia que Zumbi Man chegasse próximo a ele. E foi aí que Zumbi Man notou que ele não era muito bom em combates a curta distância. O seu corpo era de uma pessoa normal, algo totalmente diferente do que vimos com quem consome as células monstros. E ao dizer que tinha perguntas ao Imperador sobre o seu poder, para os heróis se prepararem para o que quer que fosse que estivesse por trás das cortinas, o Imperador pergunta então se é sobre Deus que ele queria saber. No mesmo instante o mendigo é transportado em sua mente para algum lugar. Um campo florido, onde uma voz soa como um trovão e ordena que ele fique em silêncio. O destaque dessa cena é que o mendigo não reconhece a figura como sendo quem lhe deu os poderes. Porque quando God surgiu para ele, inicialmente era apenas uma rajada de vento formando algo humanoide. Quando fez a sua segunda aparição, desta vez na mente do mendigo Imperador, God parecia uma figura humanoide gigante, feita inteiramente de carne e osso. Mas sem um rosto para se contemplar. Não se sabe se sua forma física é essa mesmo, ou se eram apenas projeções imaginárias na mente do Imperador. Ele deu os poderes ao Imperador por compartilhar o mesmo sentimento que ele. Após perder o seu emprego e virar um morador de rua, o Imperador chegou a uma epifania sobre como o ser humano era um parasita, desviando o ecossistema da Mãe Terra em sua tolice de só se importar consigo mesmo. Foi quando nessa crise existencial, God surgiu para ele e compartilhou o seu sentimento. Humanos são tolos e eu lhe darei o poder, você sabe o que fazer com isso, lhe disse God. E da mesma forma que God lhe deu os poderes, ele também tirou, junto com a vida do Imperador. Fracassos não seriam permitidos e nem que o seu nome fosse entoado em vão. God parece ser um ser extremamente maligno ou talvez desprovido de emoções por querer erradicar toda a humanidade por achá-los tolos. Isso acaba por nos levar a um olhar interessante de um certo personagem que já apareceu na série e levanta vários mistérios sobre os poderes no mundo The One Punch Man. God demonstrou que pode assumir diversas formas que quiser, algo que deve beirar a onipotência e a onipresença, de fazer o que quer aonde quiser. Obviamente por motivos de enredo, uma fraqueza deve ser inserida nesse personagem. Não se sabe muito sobre a extensão total de suas habilidades, mas pode-se supor que é possivelmente um dos personagens mais poderosos de toda a série, devido a sua capacidade de conceder poder forte o suficiente para fazer um homem comum se erguer ao nível de ameaça de um dragão. E se ele pode desintegrar alguém nesse nível somente com suas palavras, sem dúvidas, seu nível de ameaça é o mesmo de seu nome, Deus. Uma coisa curiosa nos remete ao início da série. O Homem Vacina, um monstro supostamente nascido a partir do lançamento da poluição excessiva e resíduos gerados pela indústria feitas por seres humanos, alegou que ele foi criado como uma encarnação da ira da natureza e foi encarregado de acabar com a humanidade e assim efetivamente vacinar a terra contra futuras infecções. Seu nascimento é praticamente igual ao do mendigo imperador. Ambos surgiram para acabar com os excessos da humanidade. Murata afirmou que os poderes do imperador são os mesmos do Homem Vacina. Homem Vacina também afirmou estar em uma missão sagrada para destruir a humanidade, mas afirmou que era a mãe natureza que ele servia ao invés de Deus, como nomeado pelo imperador. Porém, no discurso do imperador fica claro que ele queria por fim nos abusos da humanidade ao ecossistema da terra. Com isso surgem algumas teorias que God seria o próprio espírito da terra criando anticorpos contra a humanidade. E se ligarmos os pontos de que God é o espírito da terra tentando protegê-la, mesmo que isso custe dizimar toda a humanidade, matá-lo seria o mesmo que destruir a terra. Surge então a profecia que diz que a terra está em perigo. Estaria talvez se referindo a Saitama destruindo o God e com isso causando um colapso na terra? Dr. Genos diz uma frase muito interessante na série. Não importa quanto esforço se coloque, todo ser vivo tem um limite intrínseco em seu crescimento. Muito poder se torna insuportável e sobrecarrega seu hospedeiro, transformando-o em um monstro descontrolado e irracional. Para garantir que não entremos no reino onde perdemos todo o propósito e capacidade de raciocinar, Deus estabeleceu limites para o crescimento de todos os seres. O mecanismo com o qual o crescimento é controlado é chamado limitador. Sabemos que Saitama ultrapassou esse limitador e no fim God pode ser a luta que ele tanto aguardava. Resta saber quais danos seriam causados na terra por esse confronto. God tenta intervir para o bem do planeta e não da humanidade. Mas Saitama diz uma frase muito interessante que demonstra bem pelo que ele luta. Antes, quando lutava, sentia tantas emoções dentro de mim, medo, pânico, raiva. Mas agora eu posso terminar tudo em apenas um golpe. Mas o verdadeiro poder de nós, seres humanos, não é um soco. É que podemos nos mudar por conta própria. God é um dos seres mais misteriosos de toda a série. The One Punch Man deve estar surgindo agora nas páginas do mangá. E eu estou muito curioso para ver a sua representação pela arte de Murata, que é incrível, diga-se de passagem. Seria ele talvez o último inimigo que Saitama vai enfrentar? Seria ele onipresente e onipotente? Eu acredito que deve ter algum segredo também por trás desse seu poder de desintegrar uma pessoa somente com a sua palavra, entrando na sua mente, que foi o que ele fez ali com o imperador mendigo. Então deve ter por motivos de roteiro. Ele deu os poderes a Saitama? Eu não iria tão longe para dizer que não. Eu acho que Saitama é uma coisa totalmente fora. Desconsiderem Saitama da obra de One Punch Man. É uma sátira e é isso justamente que One gosta de brincar. De colocar diversas e diversas opções e teorias da onde surgiu o poder de Saitama. E deixar todo mundo criar diversas histórias. Tem uma coisa bem interessante que foi dita. Que possivelmente a revelação do poder de Saitama só apareça no último capítulo, no último episódio da série. Mas God seria realmente algo ligado diretamente à Terra. Ele criou o Vacine Man. Ele criou o Homem-Vacina para combater a humanidade. Porque ambos tem ligações interessantes. O imperador mendigo com sua epifania. E aquela crise existencial de querer combater a humanidade. E o Homem-Vacina também no mesmo caminho. Temos diversos arcos talvez a serem explorados ainda na série. E eu acredito que vai ser inserido novos dados para serem coletados desse ser poderoso. Que eu acredito que tenha sim o nível de ameaça de um deus. Afinal, se ele pode criar e matar com o simples dizer de palavras uma ameaça de nível dragão. Dá para se teorizar o quão poderoso seria esse monstro. Galera, essa é a mini história de God. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu para levantar alguns pontos. Se você gostou, compartilha. Deixe o like. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Tem um vídeo muito legal chegando depois desse vídeo. Eu precisava fazer esse vídeo de God para vocês entenderem o contexto desse personagem. E eu vou trazer dois vídeos interessantes. Um sobre Blast e um sobre o possível final da obra. Será que vazou o final de One Punch Man? Então fica ligado. Ativa o sininho para receber notificação e não perder esse vídeo. É isso. Valeu por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau.